Hoje eu estou aqui no Parque da Serra da Capivara, um dos principais sítios arqueológicos do Brasil. Pela questão da datação do sítio, que foi comprovadamente datado com 50 mil anos, esse sítio quebra a teoria da vinda dos homens para as Américas, pelo Estreito de Bering, a teoria da arqueóloga Niede Guidon, que foi quem pesquisou o sítio, é de que os homens vieram via marítima. O meu guia hoje, o Bruno Freitas, me explicou que foram encontrados também ossos humanos com traços negróides, semelhante ao caso da Luzia, que a gente tem, de Minas Gerais. Então, esse sítio é muito importante para o Brasil. Esse painel aqui, onde eu estou, tem as duas pinturas aí atrás de mim, que são as mais conhecidas do parque, que são chamadas de o Beijo e a Capivara. Não sabemos se realmente é uma capivara ou um outro animal. O corpo da capivara é um pouquinho diferente desse, mas assim a figura é conhecida, e por conta dessa figura se chama Parque Serra da Capivara. É importante dizer que o Piauí é um dos estados do Brasil que mais tem pintura rupestre, se não for o que tem mais. Hoje se discute isso entre Bahia e Piauí, mas só no Parque da Serra da Capivara tem mais de 1.200 pinturas registradas, cadastradas como sítio. E também temos aqui próximo à Serra das Confusões, muito próximo mesmo, colado ao Parque da Serra da Capivara. Mais ao norte do estado, a gente tem o Parque de Sete Cidades, que também tem formações geológicas interessantes e sítios rupestres. Então, o Piauí, assim, no cenário nacional, é um estado com muitas pinturas rupestres. O que data o sítio aqui de 50 mil anos é uma fogueira que foi encontrada e que deu essa datação. A princípio, os pesquisadores acharam que ela poderia ser uma fogueira natural, mas aí o guia que me acompanhou, o Bruno Freitas, explica para vocês melhor como que são as pesquisas nessa fogueira. Que iniciou com o trabalho de mestrado da doutora Gisele Felice, onde, a partir das escavações do boqueirão da pedra furada, teve muitos materiais bem antigos. Até então, a presença humana mais antiga das Américas é nesse sítio, que tem mais de 100 mil anos da datação. Os norte-americanos, como são materiais de pedra lascada e fogueiras, eles contestaram esses materiais, dizendo que não eram topomorfos esses materiais, onde as pedras lascadas seriam seixos que iam caindo em cima da serra e quebrando naturalmente. Só que foi estudado por vários pesquisadores de países diferentes, com análises diferentes, e todos comprovaram que esses materiais eram materiais humanos, pois a quebra natural e a quebra humana é bem diferente. E foi até feito um trabalho pelo Pablo Parêntes, onde ele jogou mais de mil seixos de cima da serra, para ver se pelo menos um quebrava, parecido com o contexto da quebra humana, mas nenhum teve essa quebra. E as fogueiras teriam sido de ser natural, mas como lá é um abrigo rochoso, não teria como um raio ter caído lá dentro do abrigo, queimado a árvore. E eles diziam que a estrutura de trampes poderia ser as pedras que iam caindo em volta da árvore, o raio teria caído na árvore e foi parecendo com a fogueira, só que não. Aí a doutora Gisele começou a escavar esse ponto e vários outros aqui próximo ao sítio, porque se fosse incêndio natural teria que começar aqui fora, pegar do fogo em toda a região, a mata da região, ser lastrado, até chegar lá dentro do sítio. Aí teria uma mancha de carvão que comprovaria, se tivesse incêndio natural, essa mancha de carvão comprovaria, mas até hoje não encontraram. Aí é que virou o sítio arqueológico e começaram a encontrar materiais humanos também. E hoje é estudado pelo Henrico Edá, desde 2010 ele reabriu a escavação aqui e lá dentro do sítio, no bloco testemunho, e encontraram alguns materiais de mais de 25 mil anos aqui nesse sítio, pedras lascadas e fogueiras também. A gente vai visitar agora o sítio do meio, com datação de 30 mil, né? Aproximadamente 30 mil anos. E aqui pode ser que tenha as gravuras pré-históricas mais antigas das Américas também, que na Rocha Matriz, que tem dois pontos que foram escavados até a Rocha Matriz nesse sítio, dentro do sítio tem muitas gravuras na Rocha Matriz. E como está abaixo do nível de habitação de mais de 30 mil anos, então é possível que tenha mais de 30 mil anos. Seria as mais antigas das Américas. No Piauí a gente também tem um sítio com a maior quantidade de gravuras no Brasil, que é no cânio do Rio Potí, que fica na cidade de Castelo. Um milhado de gravuras. Qual a próxima Terezina? Isso, um pouquinho mais de Terezina, porque são 200 quilômetros de Terezina. Aí aqui eles deixaram as partes sem concretar, que é para mostrar os períodos que aqui a gente teve antes, né? A gente consegue observar o paleoclima a partir dos sedimentos. Sedimento grosseiro, quero dizer que, com seixos e tudo, são sedimentos de rio, né? E é transportado. Depois que a gente mudou o recurso, o sedimento foi afinando. Foi também com uma mudança climática, né? Que até 5, 6 mil anos atrás, tem muitos rios na região. E até 8, 10 mil anos atrás, o clima era tropical. E depois que começou o semiárido, a vegetação foi modificando, foi diminuindo a questão dos rios. Hoje a gente só tem rio intermitente, o que dá um pouquinho mais. Não só a equipe da AFP Andam e a equipe da Missão Brasileira fazem pesquisa no parque. Tem alguns conventos com as universidades. A gente tem os sítios e escolas, que são estudados pela Univasp, daqui de São Raimundo e da Paulina, e a UFPE, na estrada da UFPE. Aí o pessoal faz sítio e escola aqui também? Sim, dentro da área do parque e nos sítios de entorno, porque a gente tem uns sítios que são fora da área de proteção integral, tem 130 mil hectares, que foi delimitado em 89. Eu estou em frente a uma pintura aqui da Serra da Capimara, que eu gosto muito, que é esse desenho de ensaio, que me lembra desenhos infantis. O meu lado pedagoga me diz que lembra desenhos infantis, o lado arqueóloga diz, não, interpente. Mas muito parecido com desenhos de crianças, no meio até uma menininha, um mini antropomorfo, e no lado dos zoomorfos, que são animazinhos, mas os traços lembram muito traços de desenhos infantis. O Parque Nacional da Serra da Capivara fica aqui no município de São Raimundo, no Nato, no Piauí. E você pode visitar, nós estamos na estrutura de visitação, você chama um guia, eu recomendo, Bruno Preitas, mas tem vários outros guias aqui na região também, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição, mas você chegando na cidade, não tem como entrar no parque sem ter um guia. Mas eu recomendo, porque eles vão dar várias explicações e levá-los em vários sítios. São mais de 100 sítios abertos para visitação, se você quiser um tempo maior, é pesquisador, quer conhecer um pouco melhor, também um tempo usado aqui no parque, você pode ficar uma semana, um mês, o que me disseram aqui. Um mês seria o suficiente para conhecer os 100 sítios visitáveis, porque alguns você tem que fazer trilhas e demora mais de uma hora para conseguir chegar no sítio. Mas vale muito a pena, recomendo a Serra da Capivara aqui no Piauí. Espero que você tenha gostado, dá seu like nesse vídeo, acompanhe aí nas redes sociais, tem várias fotos da Parque da Serra da Capivara no meu Instagram e também na página do Facebook. E até a próxima!